Olá, meus amores! Estão preparados para mais um dia de aula com a Tia Bárbara? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, é isso mesmo, dia 29 do 3 de 2021. E vocês estão preparados para a nossa aulinha? Sim, mas antes iremos falar com o nosso amigo. Quem é o nosso amigo? Papai do cérebro, é isso mesmo. Então, fecha seus olhos e junta as suas mãozinhas e vamos agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana que está se iniciando. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço, Papai do Céu, que o Senhor abençoe. Abençoe a minha mamãe, o meu papai, abençoe a minha escola, os meus professores e também todas as crianças do mundo, Papai do Céu. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada a Deus, você é meu amigão. Então, palmas para Jesus, crianças! A melhor ação é o mar, a melhor ação é o mar, quem não ama não sabe o que é reza, a melhor ação é o mar, eu preciso de você, você precisa de mim. E aí, estão preparados para começar a nossa aulinha? Mas antes, você, juntamente com o adulto, irá providenciar os seus materiais. Pegue aí o seu livro e a sua atividade em folha, dá uma pausa. E ao retornar, você vai apertar o play e a minha avó vai estar aqui agora com você. Então, pegue aí os seus materiais. E aí, já pegaram? Sim? Então, vamos lá. A primeira atividade será no livro, na página 18, isso mesmo. Iremos falar um pouquinho sobre as brincadeiras. Você gosta de brincar? Sim. Qual é a sua brincadeira favorita? Ah, tem pular corda, tem amarelinha, tem também cabra cega, tem também jogo de bola, brincar de boneca, brincar com os colegas. Hum, existem muitas brincadeiras. Qual é a sua preferida? Olha, a Aline, juntamente com o Léo, fizeram uma brincadeira, a brincadeira da cabra cega. O Léo ficou com os olhos vendados. A Aline, ó, ficou correndo para que o Léo não tocasse nela e não encontrasse ela. Mas, ó, eles amavam a brincadeira, é isso mesmo. E na sua atividade, na página 18, o Ivan Cruz, ele fez um quadro muito lindo, isso mesmo. E ele desenhou umas crianças brincando de cabra cega. Que tal você, em sua casa, fazer essa brincadeira com a sua família? Não esquece de registrar e mandar para te amar. Eu quero ver se você gostou da brincadeira. E na sua atividade, na página 18, você irá fazer o quê? Irá identificar qual é a casa amarela e qual é a criança que está de lacinho. Você sabe? Ah, eu acho que é a criança que está com o vestido vermelho. É isso mesmo. Então, você irá pegar vários pedacinhos de papel e irá colar na casa que tem a sua amarela e na criança que se pareça com você. Você é menina ou menino? Se você for menino, você vai identificar, vai colar os pedacinhos de papel no menino, na roupa do menino. E se você for menina, você vai colar no vestido da menina. Depois que você fizer isso, você vai contar quantos lacinhos a menina está com ele no cabelo. Ah, Tia Val, são dois. Isso mesmo. Então, você irá pintar os dois círculos para representar o número dois. Fez a atividade. E vamos agora pegar a atividade em folha. Então, pega aí que a Tia Val vai explicar como você irá fazer. E agora, vamos dar início ao nosso projeto. A Tia Val enviou para você um vídeo falando o verdadeiro sentido da Páscoa. É isso mesmo. E você sabe quais são os símbolos da Páscoa. Ah, existe muitos. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa, será que é só coelho? Hum, eu acho que não. Ou será que é só chocolate? Hum, eu acho que não. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Papai do Céu. Isso mesmo. Então, você irá colar na cruz palito de picolé. Deixa a sua cruz bem linda. E depois, você vai contar quantos vogais tem na palavra Jesus. Você vai pintar. Capricha. Depois que você fizer essa atividade, você irá pegar agora a sua atividade do cordeirinho. Isso mesmo. Irá colar vários algodões. E irá deixar o seu cordeirinho bem fofinho. Não esquece de tirar foto e mandar para a Tia Val. Estarei aguardando. Então, capricha. Tá bom? Por hoje só, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau, crianças.